Foi de repente que aquilo se esclareceu. Falei comigo, eu não tive a sombra. Não achei ruim, não me reprovei. O nome de Adorim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele. O mel se sente, é todo lambente. Te adorei, meu amor. Como é que eu podia dizer aquilo? O que compunha a minha opinião, era que eu, as loucas, gostasse de Adorim. No fim de tanta exaulação, o meu amor enxou. Eu abracei Adorim com as asas de todos os pássaros. Adorim é minha neblina. Tudo tem seus mistérios. Eu não sabia, mas com minha mente, eu abraçava com meu corpo, aquele Adorim que não era de verdade. Não era? Adorim deixou de ser nome e virou sentimento meu. Feliz porque você já tinha falado. você já tinha falado.